Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ao programa Anual. Meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 17 do 6, vamos lá então. BWZ caiu 1%, abre já em gap de baixa, está brigando ali naquela LTA do gráfico semanal, para baixo tem esse suporte lá do fundo de outubro 23, nessa faixa de 26,50, e para baixo segue mirando 26,73. SP500 renova topo histórico, para cima segue mirando 5,532. DXY testou o topo anterior e falhou, movimento extremamente técnico, para baixo mira das médias. SP500 testando o topo anterior, SP não, na verdade o branch, movimento também muito técnico, depois de ter falhado o teste de fundo, está testando o topo, daí para cima tem espaço para andar mais. O ouro cai 0,57, segue truncado aqui, nada para fazer. A prata, por baixo LTA, serve de suporte, para cima tem que vencer as médias. Minério de ferro em Dalian caiu 2%, em Singapura subiu 1,95. Para baixo tem que perder 103,50 e para cima tem que vencer as médias. Europa trabalha misto, destaque para a França, que semana passada fez destaque de queda, hoje sobe 0,90. Tóquio caiu 1,80, Xangai 0,50. Bitcoin caiu 0,19, segue completamente de lado na mesma, para baixo tem que perder a média de 72, para cima tem que ganhar as médias. E Ethereum, para baixo tem que perder a média de 72, caiu 2,80 também. No cenário local temos o DI, que acionou 1,93 de compra, vai ser a máxima de sexta-feira, para cima está mirando 11,536, já tem lote lá chamando. Ibovespa renova fundo, para baixo segue mirando 117,359 e lá no semanal 117,917. Beleza? Então continua o baile, nada de novidade aí. Setor financeiro sobe 0,80, foi quem segurou esse Ibov hoje, tá? Foi quem segurou, porque se o setor financeiro tivesse vindo na queda junto, esse Ibovespa aí estaria com 1,5 tranquilamente de queda, tá? Então o setor financeiro segurou bonito a onda hoje, conseguiu vencer média de 9, para cima tem média de 20, chamando. Materiais básicos, cai 0,8, perde o fundo anterior, para baixo segue mirando 5,070. Small cap, renova fundo, segue mirando 90 bola, 89,70. Dólar futuro, renova top, acionou 9,3 de compra, segue mirando 4,605, 467 e 5,538, tá? Continua bem forte aí, esse dólar para cima, beleza? Continua bem forte. Hoje até tentou dar um alívio, né? Mas sem sucesso. E o índice futuro cai 0,60, cravou 120,320, né? A mínima do dia 395, o alvo no gráfico 320. Tá no preço, né? Daí para baixo segue mirando 117,130. 60 minutos continuando aquele pivoteio, desde a semana passada mirando 119,910, 117,935. Movimento muito técnico. Nas blue chips, a ambeve, reação bem técnica, é 1,92 de venda para amanhã se perder a mínima de hoje. Para baixo, se perder 10,98, tem espaço para descer mais. E para cima tem que vencer as médias. B3, baita reação, né? Fechou acima da média de 9, ou seja, não deu venda no diário, apesar de ter confirmado para baixo. Mundo ideal, amanhã abre em gap de baixo e fecha abaixo da média de 9, deixando assim para quarta-feira 1,94 de venda. Aí ficaria interessante. Banco do Brasil, totalmente de lado. Para baixo segue mirando 25,80. Para cima tem que vencer as médias e topo anterior. Bradesco subiu 1%, testou fundo, falhou. Para cima mira teste de topo em 13,12. Eletrobras também bem de lado, para baixo tem que perder 34,66. Para cima tem que vencer as médias. Itaúsa tem pivô de baixa confirmado, largou o 9,2 de venda para amanhã, tá? Só toma cuidado que essa média de 200 está muito próxima, a relação de risco aí não está boa. Itaú, movimento extremamente técnico, né? Falhou topo aqui no gráfico de área, no teste de fundo, 60 minutos está bem claro isso aqui. E para cima veio buscar já a região de teste de topo, né? Movimento bastante técnico aí. Então, normal o mercado parar nessa região aí dos 32, para baixo mira médias e a parte baixa da congestão. E para cima tem que vencer justamente essa região. JBS cumpriu o primeiro objetivo da venda, pegamos essa venda sensacional lá no grupo fechado, né? Quando eu falei que eu ia passar essa venda, eu falei aqui, eu convidei vocês para virem fazer parte do grupo fechado. Quem veio pegou aí 4% nessa brincadeira e estamos dentro, com espaço para vir mais, né? O objetivo 26,60, mas abaixo, né? Então, não perca tempo, vem participar do grupo fechado. Aqui nós operamos na compra e também na venda, né? Quem opera mercado financeiro, gosta do swing trade, compra hoje, larga daqui 2, 3 dias, uma semana, tem que operar na venda. O mercado tem 3 tendências, alta, baixa e lateral. Na alta você compra, na baixa você vende, na lateralização você fica fora do jogo. Então, se você só opera na compra em 3 possíveis tendências, você está jogando contra a probabilidade. Então, você tem que operar na compra e na venda. E dentro do grupo fechado eu já passo isso prontinho para você. Então, vem fazer parte do time, né? Outro exemplo aqui que deu, ó, na venda, local web, cara, sensacional esse trade. Veio no objetivo hoje 4 reais, belíssima operação, cara, belíssima operação. A venda foi aqui em cima, ó, PC de venda, tá aí, ó, 10%, 10% na venda, entendeu? Então, o mercado quer cair, cara, não tem o que eu, você, possa fazer a respeito disso. Então, a gente tem que saber surfar o movimento, né? Petrobras segue com o pivô de baixo ativo e espera um setup de continuidade para poder entrar na venda, mirando 32,07. Suzano. Suzano chegou a dar um dia de compra, não acionou, então nada para fazer. Para baixo 46,18 o chame, para cima tem que vencer o 49,18. Vale abrir em gap de baixa, testou o fundo anterior, reagiu nos 60 minutos, está bem travado, né? Para cima tem que vencer média de 7,2, estopa anterior. E por baixo aí tem o 59,36 como suporte no diário. Fazendo os pedidos do pessoal lá do grupo, o Gerson pediu o CVC B3. CVC venceu aquela LTB mesmo em um dia de aversão aí, no final do pregão, né? O papel conseguiu se sustentar. Para cima está mirando 2,27, 2,50 e 2. E NBR 32, esse cara continua mirando 28,42. Para cima só se vencer 33,83, né? O Rogério pediu vale, vega, já falei. Amar 3. Amar 3, para cima tem que vencer um 7,5. Para baixo tem 1,28 como suporte, tá bom? Vamos falar dos destaques do dia. Qualicorp caiu 11,5%. Que porrada, né, cara? O papel não conseguiu vencer aquela média de 72, veio perder suporte de 1,60. E complica, porque uma vez que está fechando, né? Fechou abaixo de 1,50 e 1,60, abre-se espaço para vir buscar 1,34, né? Então a situação não ficou bonita aí para o papel. Casas Bahia cumpriu o objetivo de 5,71. A gente já vem falando disso desde lá de cima. Mais um exemplo de trade aqui, né? O papel confirmou, pivou, fez pullback, 9,3 de venda. Está lá, ó, 10%. Stop nessa posição, 7,80. Mais que 1 para 1. Então, bonito. Para baixo segue mirando no gap ali, no 5,44. Rede door, confirmado, pivô de baixo. Esperamos setup de continuidade para poder mirar 23,53, 23,02. E pessoal, não fica grilado, né? Naquela de, ah, pô, você está falando na venda, está torcendo para o mercado para ir. Não, cara, eu sou analista técnico, certificado. Eu não torço para o mercado ir para lugar nenhum. Nenhum. O que eu torço é para o mercado ter um movimento. Só isso. Se é para cima ou para baixo, não me importa. Eu só não quero lateralização. E aí o meu trabalho é poder ler o mercado e entender qual que é a direção dele e buscar oportunidades dentro disso. E isso é inerente à minha vontade. Não dá para que eu, você ou qualquer outra pessoa de nem grandes players conseguem mover o mercado. O mercado dá na base do que é resultante de todo mundo, né? Então, assim, o mercado está caindo porque tem mais vendedor. E não dá para a gente brigar contra isso. Então, pare de achar que o mercado está contra você e ande a favor do mercado. A frase que a gente pode resumir isso é o seguinte. Siga a tendência. A tendência é sua amiga. Ponto. BRK. BRK foi complicado, né, cara? Deu 9,2 de venda. Eu recomendei essa venda no grupo fechado. Nós tomamos um stop, cara. O papel deu uma beliscada aqui, mesmo com o santo. O papel deu uma chamuscada. Voltou tudo, cara. E veio bater algo hoje. Putz, frustrante. Faz parte, né? Melhor tomar um stop de 2% do que aceitar um risco maior na cabeça. Então, faz parte do jogo. Acontece. E boa. Tá lá. Fundo anterior sendo testado. Daí para baixo, R$16,92. Chama. Beleza? Local Web. Já falei, né? Veio bater o R$4,00 aí no fundo anterior. Se perder essa região de R$3,98, complica. Acredito que vai ter reação, tá? Magazine renova fundo. 60 minutos. Segue mirando R$10,44, R$9,85. E toca o baile. E Duque também renovou fundo. Segue mirando R$9,70. Que pancada, cara. Papel muito, muito fraco. Carrefour tá indo pro alvo de R$9,00 e bonito, tranquilo. Sem muita dor de cabeça. E toca o baile, né? Esse aqui é um exemplo que infelizmente não deu uma boa entrada, né? O papel só veio confirmar pivô. Depois caiu reto sem dar chance. E aí, paciência, né? Fazer o quê? Não deu chance. Açaí segue naquela simetria, né? Falhou o topo. Perdeu R$6,18. Pra baixo tá mirando R$10,40. E vamos 3. Tentou uma reação na sexta-feira. Hoje devolveu. Pra baixo segue mirando R$6,80, R$6,70. E pra cima, vamos ver se rola um de hoje inápido de compra aqui nos 60 minutos pra uma recuperação. Do outro lado, Itaú já falei. B3 já falei. Santander. Santander segue mirando R$26,30, né? No fundo anterior, pra cima tem que vencer as médias e o R$28,34. São Martinho, baita reação. Esse aqui foi um trade-ass que nós pegamos lá no grupo fechado. No semanal, o papel acionou um de hoje inápido de compra. Bonito. Zeramos aqui no alvo, né? Na região de R$31,50. Foi um belíssimo trade. E top, né? E agora é o seguinte. Se esse papel conseguir vencer o topo anterior, né? Que aí no caso tem que vencer R$32,85. Aí, cara, tem um baita potencial pra cima. Embraer. Reação normal depois daquela porrada que deu na sexta-feira, né? Se a gente juntar o candle de sexta e de quinta aqui, a gente tem um baita de marubuzu. E esse candle de hoje seria um gift, né? Então, amanhã, se perder a mínima de hoje, acredito que vendedor atrasado aqui vai querer vender com o stop acima da máxima de hoje. Itaúsa, já falei. Semig segue mirando R$9,99, R$9,53. E toco o buy. Beleza? Fazer pedidos ali do Rafael. Positivo. Positivo tá pra baixo da média de R$72,00. Pra baixo, mira esse fundo lá no R$8,30. Bem importante não vir perder esse fundo, né? Porque senão vai complicar forte. O papel agora tá testando uma região de suporte lá de trás, né? Foi fundo, foi topo. Então, é uma região de suporte interessante. Vamos ver se entra a reação nessa região, né? E é isso daí. Meu muitíssimo obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Uma excelente semana pra todos nós. E é isso daí. Abração, fiquem com Deus. Valeu pela companhia, pessoal. E vem fazer parte do Grupo Fechado você também. Valeu, pessoal. E vem fazer parte do Grupo Fechado.